Eu já lavei o meu carro Gata me liga, mostra a tembarrada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, que hoje vai rolar Tchê 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 Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir são que hoje vai rolar Gata me liga, mostra a tembarrada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, até o sol raiar Gata me liga, mostra a tembarrada Gata me liga, mostra a tembarrada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá, que hoje vai rolar Tchau, tchau, tchau Gata, me liga, mas tá tem balada Quero curtir como cê na madrugada Dança, pula, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dança que hoje vai rolar O quê? Gustavo Lima e você E a galera, quando se vai? Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorada, curtição Que hoje vai rolar Quero curtir com você na madrugada dançar Até o sol ralhar Quero também ligar, mas tá até malada Quero curtir com você na madrugada dançar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Aras um poder Aplausos Aplausos